tá muito calor, voltei a postar vídeo né galera, agora postando mais um vídeo, dois vídeos que eu não postei foi por causa desse calor muito grande pra vocês terem noção aqui, já chegou a 39 graus nessa semana, muita, muita coisa, e né, nos dois dias que eu não postei vídeo por causa do calor, eu tava na piscina mas a piscina também não tava muito boa né, não tava quente, mas tava meio morninha, então eu descobri uma forma até que bem melhor né que não vai tirar tanto tempo quanto a piscina, que é tomar banho, em vez de depois do banho se secar, eu já coloco a roupa direto né muito boa essa ideia galera, recomendo pra vocês, é um pouco melhor do que ir pra piscina, por causa ainda mais pra mim que eu tenho que postar vídeo né aí tira muito tempo, ainda mais eu que abuso né, quando eu vou pra piscina Oi gente, são Polis M Show, bem vindos a mais um vídeo, e galera, acabou a temporada, mas o tema do vídeo não é esse, só que eu tô mostrando aqui pra vocês a maioria aqui, tudo foi que eu, ah não, não, achei que tinha sido tudo nos 600, mas, tudo 550 e o 8-bit nos 700, só por causa que né a gente tinha deixado, aí agora só tá descendo aos poucos, infelizmente né, por causa do acessório que foi embora só 620 pontos celulares, mas né, tudo foi só de Brawler 550 tirando o 8-bit né, só que se tirasse ele também seria só 420 pontos celulares, eu tô sem tempo demais né galera, nesses últimos dias eu mal tava conseguindo postar vídeo né faz tempo que eu não postava, só que aí eu consegui postar o vídeo lá né, jogando com o acessório do Carl e vamos coletar esse aqui, só que esse não é o tema do vídeo, como eu já falei pra vocês, olha aqui, ó consegui chegar no patamar 30, faz muito tempo, eu cheguei na sexta e como eu disse que eu tô sem tempo até hoje eu não gravei esse vídeo, hoje é sábado né, não sei se eu vou conseguir postar no sábado, no outro sábado da semana depois né, ontem fez uma semana né, que eu cheguei, eu queria muito gravar no dia, mas não deu ó, deixa eu pegar esses pontos de poderes grátis aqui do Sprout, e olha só galera, eu completei a missão com a rosa pra pegar isso aqui, foram 3 vitórias de combate seguidas, por causa que foi bem assim, era a missão de 3 vitórias as missões diárias, era a missão de 3 vitórias no combate solitário e 3 vitórias com a rosa, olha isso vitória, primeiro lugar, primeiro lugar e primeiro lugar, 3 primeiros lugares seguidos de rosa pra fazer a missão né, perfeito né, completei a missão de forma perfeita então, bora aqui, coletar a nossa Brawler aqui, a nova Brawler, bora lá, que eu tô ansioso pra jogar com ela no último vídeo né, eu joguei contra ela e tava de cara, tava muito mais forte pra ir up e ela conseguiu me matar ela pelo jeito não tá tão fraca assim né, então vamos coletar em 3, 2, 1 e coletamos a nova Brawler cromática, colete espero que depois seja traduzida no colete até que é um nome legalzinho, só que colete Trixie não dá né aqui galera, continuamos com todos os Brawlers vamos selecionar ela aqui, vamos ver que modo que a gente tem de dimensão pra já fazer é, não sei deixa eu ver aqui, quais que eu posso fazer posso fazer roubo, castrelas e futebrown deixa eu ver esse mapa do castrelas bom, que ela é de longo alcance né futebrown também de longo alcance pique gema também acho que todos hein pedra queimada é mais ou menos isso aqui esse aqui também é de longo alcance esse é mais ou menos, mas eu também nem podia jogar galera, é provavelmente, não sei se vai ser o próximo vídeo mas em outro vídeo eu vou fazer o teste de novo Brawlers né que eu jogo em todos os modos né só não dá pra jogar no stage de poder né vou aqui jogar vou no castrelas qualquer coisa depois eu vou no futebrown, não sei vou começar no castrelas ah não, na verdade eu acho que combate seria legal por causa que né aquela colete fez aquilo comigo no combate mas bora logo começar a partida né tô enrolando até que bastante e o que vocês acharam desse começo de vídeo né um vídeo aí diferente antes de começar né o vídeo na verdade teve a introzinha né do servidor do discord ó, já comecei a matar né e depois também teve ali já matou um pouco o especial dela é muito forte ainda mais pra quem tem muita vida que eu acho que dá 40% de dano é... ou 40% da vida total do Brawler inimigo né o dano que dá se não me engano é isso não, é melhor depois né depois que eu atacar um pouquinho ó, dá pra matar no ataque mesmo ótimo eu tô tendo a impressão que o alcance diminuiu não sei por causa que né não tá assim sniper boa, matei no especial primeiro aqui no especial né boa matou ótimo ali ó ó, consegui alcançar muito boa galera tô gostando muito bem divertido de jogar também eu gosto muito de sniper né aí eu também sou suspeito né ó ah, eu devia ter usado um pouco depois né ah, depois dessa partida galera se eu lembrar eu vou olhar quanto que é a porcentagem que o especial dá é... de dano né e o acessório também é muito bom eu acho que é 40% também da vida que a Colette tá né ela usa o acessório aí o próximo ataque que ela usar que ela... que ela acertar alguém vai dar dano aí ó vocês perceberam que eu tava dando 500 de dano no barley com o especial com a Jack eu dou 1.050 é pela porcentagem de vida completa dos Brawlers inimigos né deixa eu ver aqui ó aqui Colette dá uma corrida para frente e de volta causando dano de tributação em todos em todos no caminho conforme sua vida máxima ah não é 20% conforme a vida máxima do inimigo o acessório dela galera olha aqui o dano do próximo disparo da Colette é baseado na saúde máxima dos oponentes já... ah tá já contra alvos especiais o dano é dobrado mudou o acessório eu acho que era outra coisa galera era 40% com base na vida que ela tava mudou vamos completar essa missão do caça estrelas nesse vídeo e aí no próximo talvez no próximo não sei se vai ser o próximo né talvez seja o outro mas ainda vai ter o vídeo testando ela que aí eu completo as outras missões né pique gemas se eu não me engano tem é... também tem no foot brown né mas provavelmente eu não vou completar tudo eu vou jogar em todos os modos né que hoje tá com os mapas muito bons pra ela hein ai a internet eu esqueci de rotear de novo mais uma vez ah não na hora que eu ia acertar ele no especial eu ia matar só que né ele usou o especial também e conseguiu me acertar se não eu ia matar aí eu é... foi a única kill do time deles né o coach que me matou boa ah não galera que que é isso nossa senhora afemaria tá muito ruim mas que bom né que esse nível é muito fácil senão né poderia tá perdendo já poderia ter morrido muito mais vezes né se eu não me engano eu morri só uma vez eu teria morrido muito mais se fosse um nível maior né aqui ó só mais um ataque ah não boa quase se eu acertasse a volta eu provavelmente ia matar eu ia dar mais dano no bull também que ele tava chegando se eu não me engano né eu acho que eu consegui acertar o bull também só que eu não sei se eu matava né boa tá muito fácil isso aqui galera eita muito muito bom é bem divertido bem divertido de jogar com colete ela não tá fraca né parecia que ela ia ser bem fraca ela começou até que bem fraca né por causa que o mínimo dela era muito baixo só que agora tá bem mais forte galera eu tô achando que esse pão de milho 2 foi um dos que jogaram comigo na última partida galera que isso é por causa que é nível baixo né e é mais fácil de encontrar as minhas pessoas que não é todo mundo que é desse jeito né é poucas gente que é desse nível ó boa não 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 vou conseguir fugir dos tirinhos da torreta da Jessie deixa eu acertar aqui não 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 quase que eu consegui escapar mas mesmo assim tá muito tranquilo isso aqui galera boa matei no especial o Gale ele usou o especial pra jogar ele pra longe nem deu tempo se ele jogasse ele pra longe ele ia roubar minha kill não não ia roubar a gente ia perder a kill que ia ganhar né pro time ó ali conseguiu matar a Jessie né calma aí ó vou lá rapidinho e já volto boa matei um pouco também esse especial é bem é muito bom né ainda mais pros Brawlers que tem muita vida né por causa que os que tem menos não vai não vai dar tanto dano mas é bem melhor do que o ataque né ó três vitórias já só faltam duas vamos conseguir aqui mais essas duas vitórias agora a gente viu como que é um emote de like não é um like né é ela tentando dar um like só que a manga é muito grande aí fica assim pra pra fora né ou a mão dela fica dentro da da manga ó mas pra matar os caras tem que dar pelo menos um pouco de dano né depende né do Brawler se ele tiver mais vida né é um pouco menos acho que três ataques e um especial deixa eu ver eu vou recuperar aqui os três vou acertar três vezes esse é o primo e vou usar o especial ah não o Bull me atrapalhou no experimento eu acho que eu não vou conseguir de novo o Bull vai conseguir atacar ele ou não é deixa eu pegar os três ataques vai gente volta lá deixa eu fazer o meu experimento aqui em paz dois três é no no Barla eu acho que foi né eu acho que talvez deram um dano ou não não sei eu não tenho certeza mas no vídeo do teste de novo Brawler com ela né eu vou conseguir por causa que eu vou jogar combate é um pouco mais fácil de fazer superimento já vai acabar mais uma partida eu vi aqui que eu agora que eu percebi eu não estou muito bom com o especial quando eu pego as vezes eu uso mesmo quando o Brawler está com aí eu acertei o meu primo com toda a vida mas não era para acertar ele era para acertar os caras que estavam quase morrendo aí eu ia acertar certo mas eu acerto as vezes quando o cara está no início da vida ainda né aí não é bom é bom acertar só quando você já deu um bom dano no cara e aí ele está com pouca vida mais ou menos né vamos conseguir chegar no patamar 31 né o que a gente ganha uma caixa grande e um monte já aí a gente usa no próximo vídeo testando o novo Brawler né bora lá achamos a partida aqui pegamos uma Piper e um Bo bora lá Bo ia dar para fazer quase experimento né só que a internet não ajudou por causa que eu dei 3 só que o Bo tinha dado um pouquinho de dano né ó agora dá para fazer com o cara não acredito cara que tu me atrapalhou eu consegui fazer experimento nesse vídeo mesmo mas se eu não conseguir ainda vão lá no vídeo de teste de novo Brawler que eu vou conseguir lá no combate solitário vai ser bem mais fácil essa partida aqui está difícil a internet que bom que a gente vai ganhar de qualquer jeito né que se a gente perder você vai ficar com bastante raiva não usei especial isso eu não usei mesmo boa bater ele no especial eu acho que foi a quantidade certa porque na volta na ida e na volta né obviamente eu dei 520 de dano quando eu estava voltando eu vi ele com 520 de dano eu não tenho completa certeza mas eu acho que ele estava com 520 de dano ô de vida tô falando de dano de vida boa ganhamos a última que faltava para completar a missão vamos conseguir o emote de raiva mas isso eu vou coletar no próximo vídeo só coletando não vai fazer diferença mas vão lá por causa que eu vou fazer o experimento para ver se é 3 ataques e um especial para matar alguém né então se vocês estão curiosos para saber disso vão lá chegamos exatamente na classe 5 e o emote aqui já está preparado para ser coletado só que isso só no vídeo do teste e no vídeo do teste de novo brawler também vai ter um experimento para ver se precisa de 3 ataques e um especial então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês estarem deixe o like seu canal compartilhe para todo mundo para a gente bater meta de 50 mil inscritos até o final do ano que se a gente bater essa meta até o final do ano eu vou fazer um torneio com pressão para primeiro segundo e terceiro lugar isso mesmo galera então é isso e até a próxima sima